Aconchego e carinho é o que queremos oferecer aos animais de rua. O sonho do terreno significa mais de 300 animais ganhando a chance de uma nova vida. A possibilidade de não mais lutar por comida e abrigo. Com a sua ajuda, hoje podemos sair com o ônibus e diminuir de forma inteligente o número de abandonos, castrando e cuidando gratuitamente dos animais. Porém, há muitos focinhos em condições degradantes que frequentemente chegam ao nosso conhecimento e que simplesmente não podemos ignorar. Para continuar a fazer o que fazemos de melhor, o próximo passo é a compra deste terreno. É um passo gigante para a ONG Paraíso dos Focinhos. E se você chegou até o final deste vídeo, você também faz parte desta caminhada. Nos ajude a concretizar este novo sonho. E obrigada por confiar no nosso trabalho. ONG Paraíso dos Focinhos ONG Paraíso dos Focinhos ONG Paraíso dos Focinhos ONG Paraíso dos Focinhos